Na cidade de Timóteo, no Vale do Aço, a Polícia Militar trabalha para prender o criminoso que atirou e matou Alisson Marlon Tavares Madeira, de 35 anos. Esse homicídio aconteceu dentro de uma mercearia no ponto final do ônibus do bairro Anamoura. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Roberto Tomás. Roberto, boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que acompanham o M de Record dessa terça-feira. Saulo, esse caso é bastante estranho porque a polícia apurou no local que o Alisson estava sentado na porta da casa dele, na Rua dos Limões, e ao passar essa motocicleta com dois ocupantes, ele correu pra dentro de casa. Depois pegou um boné, esperou essa turma embora, voltou, sentou na calçada próximo ao mercadinho. Ele não percebeu a volta dos dois motoqueiros, dos dois ocupantes dessa motocicleta, e o carona já desceu atirando em Alisson Tavares, de 35 anos, que tentou escapar entrando dentro do mercadinho, foi perseguido e o carona atingiu o Alisson com dois disparos, um no abdômen e outro na perna. Ele morreu no local, no bairro Ana Moura, ninguém quis falar sobre o assunto desse homicídio que aconteceu hoje. Então, a polícia ainda busca informações em toda a região para poder tentar esclarecer e também descobrir quem foi o autor desse homicídio, ou os autores, já que tinha um piloto e o carona, como a gente sempre acompanha nos noticiários. Então, e também a motivação desse assassinato, que ainda não foi esclarecida lá no bairro Ana Moura, já que esse rapaz tão novo, né, 35 anos, o Alisson Tavares, que foi assassinado hoje lá no Vale do Aço, Saulo.